Olá galera, boa noite. Hoje é dia 18 de setembro de 2020, eu tô ouvindo uns bregas marcantes aqui em casa e tô com uma musiquinha que eu gosto muito e que eu nunca toquei no violão. Aí eu corri atrás da cifra e dei uma justiça, é simples, é bem simples, eu gosto de coisas assim, mas é bonitinha a música, eu acho que é bonitinha. Foi gravada pela Lene Bandeira, o nome da música é Louca Saudade, é mais ou menos assim. Já faz um tempo que a gente não se vê, mas o mundo é aqui, junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer. Vem, meu bem, vem me ouvir, meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Tempo passei, eu não posso esquecer Você mora em mim e a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem, meu bem, vem me ouvir, meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Tempo passei, eu não posso esquecer Você mora em mim e a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem, meu bem, vem me ouvir, meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar São os mesmos acordes de uma música que eu gosto pra caramba Com essa saudade que insiste em me maltratar I can't live, we're over there Oh, 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 coração está tão bom Eu já nem sei o que fazer com essa saudade Que insiste em me maltratar Oh, 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 oh E assim vamos Valeu, galera, até a próxima